Ei, meu Deus, ei, vamos fazer isso Contra as manobras do adversário, o povo tem que ser defendido Contra as manobras do adversário, abaixo a incompetência Abaixo a incompetência, abaixo a incompetência Viva a unidade nacional, viva a unidade nacional Na Assembleia Nacional, nós este ano testemunhamos atos inacreditáveis Eu falei-vos desta negação da realização das autarquias Com o expediente de dizer que não existia nenhuma lei na Assembleia Nacional Mas nós este ano estamos a ver coisas inacreditáveis E é fundamental partilhar convosco, porque é uma vergonha Nós fizemos a abertura do ano político A Unita em Cabinda Ou para já em outra localidade O Bloco, creio que, na província do Zaire No Bié O direito às transmissões foi-nos negado Mas nós vimos o outro partido Que tem que ser tratado por igual A ter direitos que não são reconhecidos a nós Vocês aceitam o tratamento desigual? Não! Pois eu vou partilhar aqui Que o grupo parlamentar da Unita Levou à Assembleia Nacional um protesto Por este tratamento desigual E colocou na mesa da Assembleia Uma declaração para ser votada E pôs nessa declaração apenas os conteúdos do texto constitucional Tirou da Constituição a obrigatoriedade do tratamento igual Não falou das transmissões Falou apenas de que num Estado democrático e de direito Não pode haver vantagens para uns E negação para outros O que é que aconteceu Quando fomos chamados à votação O partido que se auto-atribuiu uma maioria na Assembleia Votou contra o texto da Constituição Que ele próprio aprovou Sozinho Nunca vimos isto Nós nunca vimos isto Nós temos em Angola Uma realidade que muito preocupa e muito em vergonha Angola não tem presidente da República para todos os angolanos Angola não tem Angola não tem um presidente Que cuida De quem pensa diferente de si próprio Angola tem um partido que se atribuiu uma maioria E que quer para si um tratamento desigual Um tratamento de vantagem E que agride os direitos de todos os outros E não tem mais preocupações em violar a Constituição Mas nós vimos mais Nós vimos na Assembleia Nacional Este mesmo partido na última sessão plenária A deixar uma demonstração muito triste para o país todo Enviado para a Assembleia Nacional O documento de prestação de contas Do terceiro trimestre de 2023 Nós constatamos que este documento Não tinha as contas prestadas da maioria das instituições do nosso país Dos 164 municípios Cerca de 120 não tinham prestado contas Muitas embaixadas não tinham prestado contas Muitos ministérios não tinham prestado contas Quando nós propusemos Que se fosse devolver o documento Para que a prestação de contas fosse junta Para que a Assembleia Nacional não fosse conivente Com a corrupção Para que a Assembleia Nacional não fosse conivente Com a falta de transparência O que é que nós vimos acontecer na Assembleia? Outra pouca vergonha Que os angolanos têm que saber O partido que se auto-atribuiu uma maioria Votou pela corrupção Votou pela falta de transparência O partido que se auto-atribuiu uma maioria Aprovou um documento Que não tem prestação de contas no país É isto que vocês querem a governar Angola? É isto que vocês esperam Que nos possa levar à modernidade? Que nos pode levar à dignidade que nós todos merecemos? Pois é isto que está a passar na Assembleia Nacional Uma vergonha Uma vergonha Abaço a ditadura Abaço a ditadura Viva a boa governação Viva a boa governação E aí, e aí, e aí E aí, e aí Com a realização das autarquias Estes comportamentos não têm condições de continuar Com a realização das autarquias Há governantes de proximidade com os cidadãos A prestação de contas faz-se De forma pessoal e direta Porque o governante vive ao lado do cidadão Ele caminha na mesma estrada Onde os seus munícipes caminham Ele é abordado Porque está ao seu lado E não está a quilômetros e quilômetros de distância E a fiscalização é efetiva E nós temos efetivamente um país Que pode subir Porque é um país que tem todas as condições para vencer Todas e mais algumas Mas para isso Nós temos que lutar Lutar para os nossos direitos Lutar para a representatividade de proximidade Lutar para a mudança do regime Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com uma vontade de voltar para casa Quando chega a praça